Seja junto para Nepal Prepare-se para lutar Selecione seu herói A imaginação é essência Para melhor chance de sobrevivência Mantenham-se atrás de minhas barreiras Ninguém sai Impulso de velocidade Nos órgãos Ninguém sai 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1 Capture o objetivo Barreira acionada Para melhor chance de sobrevivência Para melhor chance de sobrevivência Atenção, mundo. Eu estou frenado. Barreira ativa. Vamos deixar você pronto para bater. Olha aí os perigos. Isso vai me fazer. Não! Os heróis nunca morrem. Potencial de dano defendido. Estou fazendo. Agora você está em casa, é sua pessoa. Estou ficando nervoso. Estou aqui. Eles estão me tentando. Segura! Segura! Estou aqui em casa. Atenção, mundo. Não vai encerrar. É pra já. Estou bom. Agrupem. Atenção, mundo. Isso vai. Isso vai. Atenção, mundo. Não! Vamos! Não! Isso vai. Não! Pode projeitar, mundo. Não! 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 Agora vou mostrar como se faz. O milagre da silêncio. Barreira 8 Preciso fazer mais testes Abram o fogo Barreira 8 Barreira 8 Oi, obrigado Perdão Interessante Barreira 8 Meu supremo está pronto E aí Milagem Isso não vai dar! Merdão, senhora! Vai fora! Eles estão aqui! Isso é que é trabalho, né? É outra parte do mundo. Primeiro, obrigado. Obrigado. Saudações. Ponto ação. A zero. Basta. Aposto que faz anos que seu sistema não tem uma chegagem. Sabe-se lá que tipos de comportamentos estranhos você assimilou? Losópera. Ninguém sai. Seleção natural. Não. Não. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Rodada dois. Capítulo. Objetivo. Estadio. Um. 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 Atenção, eu estou pra mim. 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 Eu estou pra mim. Atenção, 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 eu estou pra mim. Aumento o volume! Opa, opa, opa! Acelerando! Preciso de assistência! Bom bateio em curso! Apagando as luzes! Sistemas no marco! Siga seu caminho! Volta a 4 horas! Eu te lembro da 4 horas! Estou pronto para liberar minha vida! Vence a minha! Aplausos! Isso é lógico! Sim, Fletch! Aplausos! Barreira! Eu te lembro da prova! Alguém? É só attempts! Olha! Não vai! Está a ticket! É só para ele! É só para ir em curso! Às vezes! Está sonhando! Vai! Não! Jogada da partida Abate dupla Abate dupla Abate dupla